Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estratégia semanal do Banco Inter. A semana passada correu pior do que era esperado porque o BCE trouxe uma mensagem inesperadamente agressiva e inoportuna porque tentou fazer com o seu discurso aquilo que não pode fazer com as suas ações. O Banco Central Europeu sabe que não pode subir as taxas de juros até onde é necessário para trazer a inflação de volta ao objetivo dos 2% no curto prazo porque isso significaria um dano demasiado grande no mercado de trabalho e colocar a economia europeia numa recessão. Este dilema de saber o que têm que fazer mas, por outro lado, não poderem tomar essas ações é um dilema que enfrentam praticamente todos os bancos centrais. No entanto, o caso do BCE é um caso mais grave porque a subida da inflação na Europa foi mais agressiva devido à sua direta exposição às consequências da guerra na Ucrânia, à sua vulnerabilidade energética e também ao facto do BCE ter agido de forma tardia em comparação ao Banco de Inglaterra e à Fed neste combate à inflação. A semana passada tivemos a Fed e o BCE a subirem mais 50 pontos base as taxas de juros na reunião de dezembro e a efetivarem a tal diminuição do ritmo da subida das taxas de juros. No entanto, Lagarde trouxe um discurso muito mais agressivo do que Powell, prejudicou as bolsas e as obrigações e provocou uma correção no mercado após a reunião do BCE na quinta-feira. Agora teremos de esperar para ver quanto tempo dura este impacto negativo no mercado mas temos também que nos lembrar que normalmente as ações têm mais peso do que as palavras. Na próxima semana e na seguinte são as últimas duas semanas do ano que normalmente trazem uma subida de fim de ano que pode ter sido prejudicada pela intervenção de Lagarde na quinta-feira e pelo pessimismo do seu discurso. Nas reuniões dos bancos centrais houve essencialmente duas coisas que não nos contaram. Primeiro, os bancos centrais não nos contaram que, apesar de saberem quais é que são as ações que precisam de ser tomadas para trazer a inflação de volta ao objetivo dos 2%, não as podem tomar, não podem subir a taxa de juros até ao nível necessário porque isto significaria um dano demasiado grande no mercado de trabalho e os bancos centrais não querem assumir esse custo. E segundo, a outra coisa que os bancos centrais não nos contaram foi que não podem permitir que, enquanto estes sobem as taxas de juros e tornam a política monetária mais restritiva, não podem permitir que as bolsas e as obrigações tenham uma evolução que beneficie o investidor. E desta forma usam o discurso para fazer com que as bolsas caiam, aumentar as ilas das obrigações e assim combater a inflação. O que é importante ter em mente agora é fixar-nos nas ações dos bancos centrais que efetivamente reduziram o ritmo da subida das taxas de juros e que se espera que levem este ritmo gradualmente até aos mais 25 pontos base e depois parem as subidas. E lembrar-nos que os bancos centrais continuarão a utilizar o seu discurso agressivo para tentar impor medo no mercado, mas temos que nos fixar nas ações que normalmente são mais permanentes do que as palavras. Na próxima semana, sexta-feira, teremos um dado importante em relação aos preços. Temos o deflator do consumo privado americano referente ao mês de novembro que esperamos que caia tanto na taxa geral como na taxa subjacente e a queda de taxa subjacente para baixo dos 5%, para o valor esperado de mais 4,6%, seria bastante positivo e poderia devolver algum otimismo ao mercado. As referências seguintes são apenas em janeiro, no início de janeiro, com a taxa de inflação na Europa e nos Estados Unidos e, portanto, o mercado entrará agora em modo de assimilação e de consolidação depois de termos visto este discurso novamente agressivo dos bancos centrais e, em particular, do BCE. Obrigado.